Voltei! Se o povo retorna... Vamos gente, chama o restante do povo aí. Agora acho que vai. Perdão aí, deu problema aqui no celular. Ô gente, tava quase no finalzinho. Dava pra ir o vídeo inteiro. Voltou, mamãe? Beleza. Então gente, vamos dar continuidade. Vamos lá. Eu falei do ministro, da pequena observação. Aí a gente tem que perceber algo que vai impedir de nós buscarmos pedir essa confissãozinha rapidinha que é o exame de consciência. Porque às vezes as pessoas acham assim, exame de consciência, eu penso rapidinho nos meus pecados e tá bom. Não, ele tem um grande processo. E um processo profundo. Porque ele inicia na minha busca pela constrição a partir daquilo que eu estou colocando pra... Vou colocar pro padre. Aquilo que eu vou colocar pro padre. Então eu analiso como está meu coração. Eu penso nos pecados em que eu cometi. Eu elevo meu coração a Deus pra fazer com que eu possa me arrepender desses pecados. Eu penso em tudo aquilo que eu pude fazer de mal a Deus. E aí eu procuro a penitência. Aí eu procuro o sacramento. Então tem todo um processo que isso tem que ser bem feito. E quando você vai confessar os pecados? Agora foi o exame de consciência e agora a gente vai confessar os pecados. Lá no número 1456... Calma aí. Fala assim. A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais que têm consciência depois de examinar seriamente, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os dois últimos preceitos do decálogo. Pois, às vezes, esses pecados ferem gravemente a alma e são prejudiciais do que os outros que foram cometidos à vista e conhecimento de todos. Ou seja, aqueles pecados que fazemos em particular, de modo escondido. Não dos olhos de Deus, mas das outras pessoas. O povo está voltando aí. A gente foi mal por ter cortado. Deu ruim aqui no celular. Mas vamos lá. Quando a gente fala dos pecados confessados, a gente tem que perceber que a igreja enumera para nós pecados mortais e pecados veniais. E para a gente descobrir como deve ser, como é cada pecado, vamos para mais uma aulinha de catequese. Vamos lá no número 1857. Que se fala justamente isso, do Catecismo 1857. E ele fala o seguinte, para que um pecado seja mortal, requerem-se três condições ao mesmo tempo. Mesmo tempo. E aí a gente tem que perceber a partir daí se eu cometi um pecado mortal ou venial. Então, o pecado mortal tem que ter a matéria grave, primeiro ponto, que é cometido com plena consciência. Ou seja, eu sei que a matéria é grave, e por consciência eu peco, eu utilizo dessa matéria grave. E, deliberadamente, ou seja, usar da minha liberdade para cometer esses pecados. Se faltar algum desses pontos, a gente pode elencar em pecado venial. A matéria grave, continua o Catecismo, é precisada pelos dez mandamentos, segundo a resposta de Jesus ao jovem rico. Então, mate e tal, aquela conversa que ele tem com o jovem rico. A gravidade dos pecados é maior ou menor. Um assassino é mais grave que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas é levada também em consideração. A violência exercida contra os pais é em si mais grave que contra um estranho. Ou seja, perceber esses pontos a partir do decálogo dos dez mandamentos vai nos levar a conhecer se aquele pecado realmente foi venial mortal. Se tocou ali, realmente, normalmente, é um pecado mortal. E ele continua, o pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Então, a gente tem que perceber que há o consentimento. Ou seja, as pessoas que fazem muita besteira, mas que estão... Um exemplo bem forte, bem pesado. Ela está possuída pelo demônio. Ela não tem consentimento nenhum, não tem nenhuma liberdade. Então, ela não comete pecado. Porque ela está sem a posse dos seus consentimentos e da sua liberdade. Ele também cita a ignorância involuntária. Pode diminuir ou até excusar a imputabilidade de uma falta grave. Mas supõe-se que ninguém ignora os princípios da lei moral inscritos na consciência de todo ser humano. Os impulsos da sensibilidade e as paixões podem, igualmente, produzir o caráter voluntário e livre da falta. Como também pressões exteriores e perturbações patológicas. O pecado por malícia, por opção deliberada do mal, é o mais grave. E aí tem... Ele fala no 1862 sobre o pecado venial. Ele fala assim... Comete-se um pecado venial quando não se observa em matéria leve, a lei moral em matéria grave, em seu pleno conhecimento ou sem pleno conhecimento. O pecado venial enfraquece a caridade, traduz a afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso da alma nos exercícios das virtudes e a prática do bem moral e merece penas temporais. E é extremamente necessário a gente perceber que não é porque são pecadinhos veniais ou pecadinhos cotidianos que a gente diz, né? Que nós não devemos pedir perdão deles. Devemos confessar tudo ali na frente do padre. Começando pelos mais pesados. Aí a gente acha, ah, vou contar os levinhos primeiro que aí eu fico à vontade e depois eu confesso os mais pesados. Não! Quando você for confessar com o padre, confessa pelo pior dos pecados que você cometeu. Porque aí depois a misericórdia de Deus já vai agindo para que você possa bem confessar os outros pecados. Então tem que começar sempre pelo pior, né? E aí eu falei um pouquinho, né? Sobre isso. Aí no número 1459 ele fala assim, vamos voltar lá no sacramento. Muitos pecados prejudicam o próximo. É preciso fazer o possível para reparar esse mal. Por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a reputação daquele que foi caluniado, ressarcir ofensas e injúrias. A simples justiça exige isso. Mas além disso, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador, como também suas relações com Deus e com o próximo. Então há absorvição do pecado, mas a absolvição tira o pecado, mas não remedeia todas as desordens que ele causou. Ou seja, nós somos perdoados, mas aquela desordem ainda permanece em nós. Então as penitências que o Padre impõe e as penitências que nós buscamos viver, elas também são importantes, também são necessárias nessa busca. E aí, como eu disse, os efeitos do sacramento, além de gerar perdão dos pecados, também nos reconcilia com a igreja. E no número 1470, ele dá mais um ponto. Neste sacramento pegador, entregando-se ao julgamento misericordioso de Deus, antecipa, de certa maneira, o julgamento que será sujeito no fim de sua vida. Pois é agora, nesta vida, que nos é oferecida a escolha entre a vida e a morte. E é só pelo caminho da conversão poderemos entrar no reino de Cristo, no reino do qual somos excluídos pelo pecado grave, convertendo-se a Cristo pela penitência e pela fé. O pecador passa da morte para a vida, sem ser julgado. Ou seja, a vivência da penitência, que é esse sacramento da conversão, causa em nós isso, causa em nós essa busca de estarmos na presença de Deus, de vivermos na presença de Deus. Então, era isso que eu tinha. Agora, o quinto ponto são as perguntas. Qualquer dúvida, coloque aí, por favor. Tem um tempinho, vou dar um tempinho. Vocês podem perguntar suas dúvidas sobre o sacramento da penitência. Desculpa mais uma vez, né, pela falha, pelo corte que deu aí no vídeo. Infelizmente, curtou pela metade. mas, deu para falar até o fim. E aí, gente? Cadê as perguntas? pode perguntar. Como disse o meu irmão Juarez, aí eu falo, se eu souber, eu respondo, se não souber, a gente pesquisa, depois a gente dá a resposta. Ah, gente, pode perguntar. Não precisa ter medo, não. Nem receio nenhum. Perguntas? Perguntas? Um, um. Tô guardando, tô guardando as perguntas. Uma coisa que eu aprendi é que, às vezes, tem gente que fica com dúvida, mas eu penso assim. Ah, mas a minha pergunta deve ser tão boba, né? Meu questionamento deve ser tão doidinho que não tenho nem coragem de perguntar. Todo questionamento, né, relacionado à nossa vivência de fé, ele nunca é bobinho. Todo questionamento relacionado à nossa vivência de fé é importante ser colocado. Porque, às vezes, a minha dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. E você colocando aqui, né, às vezes você consegue para ela também uma resposta. com o professor desse. Pode perguntar, gente, pode perguntar. Ah, lembrando, não falei no início, né, acabei esquecendo, né, a gente iniciou um bloco dos sacramentos, né, na semana passada, nessa semana, que foi justamente o bloco da iniciação cristã. Hoje demos início a um segundo bloco, que é o bloco dos sacramentos de cura, né, que é o sacramento da penitência e a unção dos enfermos, que vai vir amanhã. Como faço para me confessar espiritualmente nesta época de pandemia? Então, quem perguntou aqui foi a Carolina Duarte. Carolina, no início da pandemia, não sei se vocês se lembram, muitas dessas dúvidas foram levadas ao Papa. e ele respondeu, né, eu não estou lembrado agora qual o número que ele comentou, mas a resposta do Papa foi belíssima. Que foi o quê? Ele pede que nós busquemos a contrição perfeita para reconhecermos que pecamos e o nosso coração sinta essa dor, né, para que a gente possa perceber, como fala na virtude da penitência e o espírito da compulsão, né, perceber essa dor no coração de Cristo, termos aversão ao pecado, né, e confessarmos a Deus, né, confessarmos diretamente a Ele. Mas a gente tem que perceber uma coisa, não é só porque eu estou indo na pandemia que eu vou, ah, eu posso me confessar a Deus agora. Não foi isso que eu disse. Por favor, não interpretem aquilo que eu falei errado. É, enquanto não temos essa possibilidade, porque foi pedido que não tenhamos aglomerações e tal, não podemos receber os sacramentos, né, nós vamos buscar viver essa contrição perfeita, vamos buscar estarmos na presença de Deus. quando vivemos a contrição perfeita, nós conseguimos essa graça de estar em estado de graça, né, e confessamos os nossos pecados a Deus. Mas, à medida que a pandemia acaba, eu devo fazer de novo esse exame de consciência, ou se você agora, ah, eu quero me confessar, já começa a anotar os seus pecados e vai confessando a Deus a partir dessa anotação, né, desse exame de consciência que você faz. E, à medida que a confissão retornar, os sacramentos retornarem a nós, né, então a gente vai buscar o sacramento. Então não é só confessar a Deus. É confessar para buscarmos essa contrição perfeita, buscarmos essa virtude da penitência, esse espírito de compulsão, entendeu? Para que, no momento oportuno, assim que chegarmos nessa possibilidade de podermos ir ao sacerdote confessar, trazermos esses pecados ao sacerdote, para que ele possa perdoar, entendeu? Essa foi o que eu compreendi da fala do próprio Papa Francisco. Aí eu vou falar aqui, muito bom a explicação sobre a confissão rapidinha, porque, às vezes, na capela, a gente precisa orientar, é verdade. É sempre bom orientar, porque nunca vai ser uma boa vivência da confissão. As pessoas, normalmente, quando pedem a confissão rapidinha, é claro, não vou dizer que são todas, né, de falar que a pessoa enrolou e deixou para se confessar de última hora. Tem gente que realmente não tem tempo, né? E aí não consegue se organizar realmente por conta do trabalho e os afazeres em casa, e, às vezes, não consegue ir nos horários que a igreja coloca para a confissão, né? Mas, normalmente, não vou colocar assim geralmente em todo mundo, porque, senão, vou fazer uma generalização apressada. As pessoas que pedem a confissão rapidinha porque querem comungar. E não é bom, cara. Não é bom essa vivência, né? É maneiro, porque você vai se confessar e vai comungar logo depois, sim, mas a gente quer pouco ou quer muito, né? Se a gente quer muito de Deus, a gente tem que doar muito para Deus, né? Então, vamos viver bem a penitência. Não confessando rapidinho. Buscando viver a virtude. Buscando viver essa aversão ao pecado. Entende? Então, vamos dar muito, né? Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Então, busca sempre nesse pouco e aumentando para que ele possa confiar mais em você, mas vai dando muito para ele, vai dando muito. Ele quer dar tudo para a gente, só que a gente, às vezes, dá um tantinho de nada. Não dá, né? Mais algum questionamento? Às vezes, não é uma pergunta, né, gente? Pode ser, às vezes, um acréscimo naquilo que eu falei, algum complemento naquilo que vocês vivem da penitência. É sempre bom também compartilhar aqui com os irmãos. E aí, mais algum? Mais alguma pergunta? Como posso me preparar para uma confissão bem feita? Então, Alexandra, como me preparar? É... Aqui na nossa paróquia, por exemplo, né? Aqui em Guaba. Nós temos, normalmente, na terça-feira tem um horário, né? Na quinta-feira temos horário também. O ponto principal. Quando cairmos no pecado, a gente pensar o seguinte. Não vou me desesperar, porque a misericórdia de Deus é infinita. Já começa por aí. Confiar na misericórdia de Deus. Primeiramente. Depois, buscar, como eu expliquei aqui na formação, né? Esse espírito de compulsão, né? De aversão ao pecado. Porque não é de uma hora para outra que você vai tê-lo, né? Nem a virtude da penitência. Virtude é uma prática habitual. E aí eu consigo chegar à virtude, né? Por isso que um bom hábito é de várias repetições. E o mau hábito que vira vício, né? Que é o contrário da virtude, é uma prática de mais ações. Então, a gente tem que perceber isso, né? Buscar viver essas virtudes. Cada dia subindo um degrau. Cada dia, por exemplo, entrando numa morada, né? Buscar fazer com que a minha vida de oração, por mais que eu tenha caído no pecado, ela não se desande. Então, viver bem a vida de oração. E aí, vamos supor, o padre começa a atender, sei lá, duas horas da tarde. Eu vou chegar duas horas da tarde na igreja? Se eu posso chegar mais cedo? Não. Então, eu chego, sei lá, uma e meia. Vou pra Capela do Santíssimo. Ali eu rezo, peço a Deus a contrissão perfeita. E aí, a partir daquele momento que o Espírito Santo me proporciona a contrissão perfeita, eu vou começando a elencar os meus pecados. Vou começando a elencar aquilo que eu preciso falar abertamente ao sacerdote. E aí, eu consigo fazer uma confissão bem feita. Que aí eu confesso tudo. E lembrando, gente, confissão não é contar história. Entende? Não é, ah, eu caí nesse pecado, mas... Não. Você caiu. Não tem fulano de tal que vai ser, ah, ele me irritou e aí eu bati nele. Não. Se você caiu, o erro foi seu. Independente se tinha outra pessoa. É perceber isso. Não é contar história, é confessar o pecado. Eu confesso, eu falo, padre, eu fiz isso. Tantas vezes. Isso é importante também, pra gente perceber que o nosso exame de consciência foi bem feito. Eu fiz tal coisa, eu bati no gatinho da rua três vezes. Pronto. Um exemplo. Bati no gatinho da rua três vezes. E aí depois, quando o padre passa a penitência, é o momento que nós retornamos ao Senhor. Agora, com a nossa alma purificada pelo pecado perdoado. E voltamos pra capela. E lá praticamos aquilo que o padre nos pediu, nos colocou como penitência. E aí depois de viver isso tudo, agora eu busco me converter. Como fala nessa metanoia, metanoiar no grego, que é a mudança de pensamento. Se eu tinha um pensamento mal, se eu tinha um pensamento de não andar na presença de Cristo, agora não. Agora eu mudei. Recebi o perdão e aí eu percebo. E aí essa vivência de virtude não acaba quando eu saio dali. Porque a confissão bem feita também vai pela vivência dessa virtude da penitência. Que eu vivo a cada dia buscando não mais pecar. Até que nós chegamos num momento de união com Deus tão forte. Tem um teólogo chamado Tanque Rey que fala sobre a sete quimística. Os degraus que a alma faz pra poder chegar lá. A via purgativa que nós começamos a conhecer o caminho. A via iluminativa que já começamos a compreender aquilo que o Senhor me pede. E aí eu caminho ao encontro dele e o momento, essa unitiva. Tivemos a via purgativa e a via unitiva. Que já estamos tão unidos a Deus que eu evito pecado. Nesse momento, as almas que estão na via unitiva, elas não cometem mais pecados mortais. Porque elas estão tão unidas a Deus e querem tanto estar com Ele que evitam o máximo pecado mortal. Então acho que por aí a gente pode compreender que podemos fazer uma confissão bem feita. Essa preparação. Estar preocupado com o exame de consciência. Exame de consciência. Que deve ser feito todo dia. Todo dia, antes de colocar a cabeça num travesseiro, eu analisar como foi o meu dia. Se eu perdoei. Se eu não perdoei. Isso são coisas que devemos analisar diariamente. E ir buscando mudar. Por isso que a conversão é diária. Por isso que a conversão é diária. Respondi, Alessandra, a sua pergunta? Alexandra. Gente, mais alguma pergunta? Cinco minutinhos. Já foi coisa pra caramba. Ô meu Deus. Fala pra caramba. Beleza. Pode perguntar, gente. A pergunta mais boba que for. Se eu puder responder. Perdão aqui. Acabei chutando o pedestal. Mesmo não dando tempo de pagar a penitência que o padre pediu. Não quer dizer que a confissão não valeu, né? Antes da missa. Não, você tem que fazer. Porque a vivência da penitência faz parte também, né? Pra colher os frutos. É algo que você também tem que perceber. Por isso que a confissão rapidinho antes da missa não é boa. Né? Não é... Não é que não valeu, né? Eu comentava lá em cima, né? Sobre os frutos. O sol, né? É... O sol quando bate no ferro. Se ele ficar o ferro muito tempo ali em cima do sol. Você pode tacar, sei lá, um ovo. Fritar alguma coisa ali. Botar alguma coisa ali que vai fritar. O ovo frita. Agora, se o sol bate direto no barro. Joga um ovo que não vai acontecer nada. Então, assim. Os frutos do sacramento. Eles também fazem parte dessa confissão rapidinha. Então, a gente também tem que ter cuidado. Porque a vivência da penitência é crucial pra que eu me converta. Não tem uma conversão sem penitência, gente. Não tem uma entrada no céu sem cruz. Contar uma historinha. E aí o povo vai mandando pergunta aí. Por favor. Pergunte. E era assim. Uma pessoa tava andando com uma cruz nas costas. Carregando a cruz. E aí ela falou assim. Não. Essa cruz tá muito pesada. Vou cortar. E cortava um pedaço. E aí ela falou assim. Agora tá mais levinha. Aí andava, andava, andava. Aí ela... Poxa. Não. Essa cruz ainda tá pesada. Aí cortou mais um pedaço. E ela andou, andou, andou. E assim foi indo. Toda vez que ela sentia pesar, ela cortava. Sentia pesar, cortava. E aí ela chegou diante de um abismo. Um abismo grande assim, né? Sem fundo nenhum. E o espaço que tinha entre ela e o outro lado desse abismo era o tamanho da cruz que ela cortou. Por que dessa história? Pra gente compreender que sem a vivência, sem carregar a cruz, sem a penitência, a nossa alma ainda não se purifica, né? Faz parte. Entendeu? Por isso que é preciso viver essa penitência. E por isso que tem o horário específico pra confissão. Pra que eu possa viver Santa Missa bem e pra que eu possa viver o sacramento da confissão bem também. Mais perguntas? Deu pra entender, Lucinha? Lucinha Pereira. É questão de querer muito ou pouco fruto. Se você quiser pouco fruto, vai embora. Eu quero muito fruto. Quanto mais fruto, melhor. Ai, gente, mais alguma? Mais algum questionamento? Mais alguma pergunta? Perguntem. Falta dois minutos. Ah, entendi. Entendido, sim. Ah, e você pergunta pra pessoa. Você não viveu a penitência que o padre te colocou antes da Missa. Poxa, você quer receber muito ou pouco fruto. Entendeu? Você quer receber muito ou pouco fruto. Quer receber muito fruto na sua alma pra que você possa bem viver. Viver a penitência. E viver a santidade. Buscar a santidade e chegar ao céu. Ou você quer somente se confessar pra comungar. Tem que tomar cuidado também com isso, né? Com algumas coisas que a gente faz. Perguntas. Mais nenhuma pergunta. O primeiro que fala assim, não precisa mais... Não tem mais pergunta, eu finalizo. Tchau. 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 E aí E aí E aí É que tem que esperar que tem um delayzinho Até você perceber Beleza, fia Então beleza Vamos seguir então Para finalizar Claro, vamos rezar uma ave maria Pedindo Essa presença de Nossa Senhora Em nossas vidas Porque Ela sim Pôde viver Muito bem Ela meditava no seu coração Antes de fazer as coisas Que a gente possa aprender com Maria Meditar no nosso coração as coisas Os nossos pecados Trazer para nós também Essa vivência do sacramento da confissão Nessa vivência do sacramento da confissão Passar para nós Essa busca Por nos convertermos O sacramento da penitência Sempre foi chamado Desde a Igreja Antiga Como o sacramento da conversão Ser um sacramento da conversão Não pode ser feito de qualquer jeito Assim como a Santa Missa Então vamos buscar Viver Cada sacramento Com profunda reverência Viver Cada sacramento Com profundo amor Por Deus É extremamente necessário A gente percebe uma coisa Esses dias eu dava dando uma formação E eu falava É É Fica tranquilo Amar a Deus sobre todas as coisas Então vamos finalizar Rezando uma Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ó Deus Todo-Poderoso E muitíssimo manso Que fizeste Surgir da pedra Uma fonte de água viva Quando teu povo Estava com sede Fazer brotar Da dureza Do nosso coração Lágrimas de convulsão Para que possamos Chorar nossos pecados Mereçamos receber Por vossa misericórdia Sua remissão Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que vive e reina Na unidade Do Espírito Santo Pelos séculos Dos séculos Amém Gente uma boa noite Amanhã Perdão em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Lembrando que Na segunda-feira Retornamos Com o segundo Sacramento De cura Que é o Sacramento Da unção dos enfermos Então fiquemos atentos Na nossa programação Vamos sempre divulgar As artes Para a gente ficar Por dentro Daquilo que vai acontecer Muito obrigado Pela presença De todos vocês Pelas perguntas Qualquer dúvida Vocês podem me procurar No meu WhatsApp Ou no Instagram Ou aqui no Facebook Mesmo E tirem suas dúvidas É sempre bom Não ficarmos com nenhuma dúvida Eu não sou o poço Da sabedoria Mas Na medida do possível Que eu procuro viver Eu procuro também Passar a frente Aquilo que a igreja me passa Eu também tenho que ensinar Aos irmãos Tá ok gente? Então uma boa noite Fiquem com Deus Vamos em paz E que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Até mais